Colegas sufredores da Esponja, o quadrinhentésimo, trigésimo, primeiro clube dos que não suportam o Bob Esponja abrirá a sessão. E agora o nosso lema. Não queremos fazer mal ao Bob Esponja. Apenas não suportamos ele. Alguém tem alguma dor de esponja nova que gostaria de compartilhar? Quanto tempo? Eu tenho! Ah, segurem o sofrimento. Olá, Lula Muluso! Para! Procedam. Eu tenho uma infelicidade para compartilhar. O presidente reconhece o sofrimento de Puff. Por favor, receba a Esponja da Fala. Tudo começou na semana passada. Eu estava aproveitando uma das coisas que mais gosto. Dar habilitação a um aluno. Você passou na prova de volante, Matt. Parabéns! Eu não teria conseguido sem você, senhora Puff. Aposto que pode ensinar a qualquer um. A quase qualquer um. Bela habilitação. Posso encostar nela? Oh, que nojo! Ora, pelo que vejo, pintou um horário na sua agenda, senhora Puff. Eu tentei fugir, mas todos sabemos que ninguém escapa do... Oh, Sponja! 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 Opa! Quase continuei na placa de party. Vocês acham que passaram maus bocados? Esperem até ouvir a minha história de terror esponjoso em tempo real. Três, dois, um... Hank! Ele chegou! Mas não tinha ninguém. Talvez não fosse nada. Ou o Bob Sponja já estava dentro da casa. Me empresta um pouco de água salgada. Toma. É claro que a água salgada era só um truque para entrar na casa sem ser convidado. Estão fazendo uma festinha? Naturalmente, Bob Sponja não perdeu tempo para incomodar todo mundo no lugar. Ai, senhora Puff. Eu não vejo a hora de fazer a próxima aula. Carteiro, eu preciso te dizer. Toda encomenda sua é uma entrega especial pra mim. Logo a gente conversa, tá? Tá em forma, hein, Robalo? Tá puxando ferro, não é? E, Plankton, alguém já te disse que o seu olho é muito lindo? É claro. Se o Bob Sponja estava lá, seu amigo rosa pontudo não podia estar muito longe. O ponche acabou! Não esquenta, Lula Molusco. Vou preparar um pouco do meu ponche especial de abacaxi. Ah! Ele é caseiro. Feito com as paredes da minha casa. E nenhuma história do Bob Sponja seria completa sem ele destruir alguma coisa. Eu trouxe o ponche de abacaxi! Ops! É o fim. Onde vamos terminar a reunião do clube agora? Eu sei de um lugar pra vocês fazerem a reunião. Quem quer um petisco? Cuidá-lo com o... Palito de dente. Estamos sem a esponja da fala. Oh, não estou não. Tem mais uma. Tem mais uma.